Música Vamos fazer agora um enfeite de porta de maternidade usando esse círculo, essa guirlanda de isopor. Depois que nós decorarmos, nós vamos estar colocando o nome da menina aqui. E vamos começar encapando essa guirlanda. Eu vou estar usando essa cola de silicone. É uma cola bem versátil para esse tipo de material. Vamos começar. Nós vamos eleger essa parte aqui como a parte de baixo. Então, nós vamos começar por aqui. Música A gente coloca meio empiezado. Vou colocar um alfinete aqui, para poder começar a trabalhar. Um alfinete aqui. Música Para que a gente possa começar a trabalhar e ir adiante. Vamos lá. Cuide para ficar sempre esticadinho na frente. E sempre que a gente chegar aqui atrás, nós vamos estar colocando um pinguinho de cola. Música Procure sempre sobrepor uns milímetros. Música 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 Já terminamos de forrar, embaixo é o acabamento mesmo. Depois a gente dá um acabamento final aqui com uma outra fita. Vamos agora pensar em como decorar. Eu quero estar colocando o nome da Vitória aqui. E estar decorando esse pedaço aqui com essas flores que eu fiz com esses furadores de scrap. Música Vamos estar agora então, customizando a guirlanda. Música Uma fita que não desfia, não desfia, nós vamos estar colocando aqui, aqui a parte de trás. Música 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 Vamos colocar um alfinete, para que a cola fixe muito bem. Vamos deixar ela trabalhando aí e vamos começar então a customização. Música 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 Estas flores que nós vamos utilizar aqui, eu cortei ela. Eu cortei ela com esses aparelhos, deixa eu mostrar para vocês, ele corta muito facilmente. Esse é um aparelho da Marta Stewart. Música É muito fácil. Música Em instantes você corta estas flores. Música Como eu quero colocar o nome, mais ou menos nessa posição, eu não quero colocar lá, eu não quero fazer o óbvio, colocar na cabeça. Não, eu quero colocar ele mais para cá um pouquinho, ó. Essa é a posição que eu vou estar colocando. Música Bom, essa é a posição. Música 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 Confere se está colando, está pegando bem ali, vamos deixar. Uma guarda-colagem agora. Música Aqui eu tenho alfinetes que não enferrujam, com pérola na cabecinha. Agora nós vamos estar fazendo essa customização aqui. Música Como o alfinete é bem profundo, não há nem necessidade de a gente colocar cola. Vamos só estar fixando ele. Música 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 Eu só vou colocar mais um pouquinho aqui e vou parar. Vou deixar esse vão livre. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar mais alguma coisa aqui atrás. Música Música O ideal é que você use uma fita que não puxe fio. Se você for usar fita de cetim, é complicado, porque o cetim a hora que você espeta, ele pode puxar fio. O ideal é que você use uma fita que não puxa fio. O ideal é que você use uma fita que não puxe fio. Música 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 Aí está. Vai ficar dessa forma. Nós vamos agora fazer o acabamento aqui atrás para esconder. Música Música Nós precisamos agora colocar um acabamento aqui atrás para estar escondendo essa emenda, essa cola. Eu vou estar cortando esse papel com esse cortador da Marta. Eu medi aqui e cheguei mais ou menos a conclusão de que eu vou fazer dois cortes. Um com cinco polegadas e meia, mais ou menos. Outro com seis. Vamos testar para ver se vai dar certo. Música Aqui cortamos com seis polegadas e meia. Vamos cortar outra. Música O que nos interessa é isso aqui. Vamos ver se ficou bom. Música 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 Aqui está então o nosso enfeite de porta de maternidade para bebê Vitória que está chegando. Agora a mamãe Tati vai ser presenteada com essa linda guirlanda. Música Música